Já concluí em síntese superior, posso inscriver um processo seletivo fiel ou perfiéis? O candidato que já concluí no síntese superior pode dar o síntese superior para o processo seletivo fiel ou perfiéis. Desde que se encontre nas condições previstas no edital do 6º nº 1 e a 2º de genetização general. Demos que será que é dada concessão de finanção, então, em dado na doutrina de fiel ou piéis ou um produto. Aqui vem com o tempo de viabilização do financiamento.